Uma obra que contempla trechos entre Pinda, Taubaté e Lagoinha, cerca de 26 quilômetros de extensão, com um investimento de mais de 84 milhões de reais. Com isso, além de melhorar a mobilidade dessas vias e reduzir o trajeto entre as cidades de uma hora e meia para cerca de 45 minutos, foram gerados 614 postos de trabalho diretos e indiretos. O governador Tarciso de Freitas também cumpriu a agenda no período da tarde em Pinda-Moiangaba para entregar outras obras de recapeamento asfalto. Neste caso, nas rodovias Abel Fabrício Dias, Amador Bueno da Vieira, Luiz Dumont Vilares, Manuel César Ribeiro e também na Estrada do Atanásio e na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso. O trabalho de recuperação das vicinais foi realizado pelo Departamento de Estradas de Rodagens, órgão vinculado ao governo estadual. Agora é com vocês no estúdio. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações, viu? Tarciso também esteve em Pinda-Moiangaba para a entrega de obras importantes para a cidade e também para a região. Houve a entrega da revitalização de trecho das rodovias estaduais SPA 092-060, SPA 099-060 e SPA 085-060 em Pinda-Moiangaba. As obras beneficiam diretamente mais de 370 mil pessoas. Nessas intervenções foram feitos serviços de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal em uma extensão de 13,4 quilômetros nesse trecho. Ao todo, foram investidos R$ 29,7 milhões nessas melhorias. Estiveram em Pinda acompanhando o governador, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, representantes do DR, órgão que foi responsável pelas obras, além do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado.